Opa! É hoje! É hoje que eu vou comprar tudo! Essa daqui, nem marcou nem viu, não veio nem o azul dela, eu vou esconder É hoje! Se desmarcou ali, eu vou ter que esconder Agora! Esconder, meu filho, não pode ver isso aqui não Opa! Vamo tomar a vodka com esse novo, bora! Tu tem dinheiro, marcou? Eu não tenho não! Pelo amor de... Epa! Vai chegar, Zé! Chega vai saindo de mansinho! Vai pra onde assim, Zé! Eu tô vejado, rapaz! Por quê? Eu fui dar mudada aqui pra uns trocos que você não me mandou Deixa eu ver! O que é isso aí? Nossa, eu tô vejado! Pera aí! É! Vem cá, Zé! Viu? Ele tá enrolando nós! Ele tá aprontado! Tá! Bora! Você pode me esconder! Não, pera aí, homem! Deixa ele logo ver onde é que ele faz! Ele tá entrando em casa, viu? Ah, vamo lá! Bora! Bora! Deixa o bestinho nenhum tá! Ah, não! Eita, lá vem os dois bestas! Eles vão ver o que eu vou fazer com eles! Eu vou me esconder aqui pra achar nenhum vinho! Certo, não vem não! O que não mora é, Zé? Cadê o leite? O que não mora é, Zé? O que não mora é, Zé? Cadê o leite? O que é o leite que você queria? Pera! Tá bom! Eu tô lá na cozinha esperando! Por favor, chegue logo! Tá bom, né? Tá bom! Tá bom! Tem hora da nada! Eu enganei a Xaninha! Eu vou enganar esses dois bestas! Eita! Cadê a bebida, Zé? Qual a bebida? Tu tá com a bebida, Zé? Tu escondeu com vocês, Zé? Leite! Eu tô com a paixinha fazer um docinho pra ela! Ah, agora é por favor! Leite! Tu não tá com a bebida, não, Zé? Que bebida, rapaz! Eu quero que tu me esconde debaixo da roupa, Zé! Cheira o leite, rapaz! Mas eu só! O leite geladinho! Ele tá enganando! Ele tá enganando aqui não, rapaz! Se eu souber, Zé, que tá enganando nós! Vai dar certo pra tu, Zé! Poxa, eu vou embora, rapaz! Tá cheirando a vodka, Zé! Tá cheirando a vodka, Zé? Tá cheirando a vodka, Zé? Tá cheirando! Tá cheirando! Rapaz! Cai fora da minha vodka, vai! Por quê? Agora sim! Cai fora da minha vodka, vai, vai, vai! Se tu estiver mentindo, Zé! Cai fora! Vai pagar nós, Zé! Cai fora, rapaz! Olá, família! Tudo bem com vocês? Olha só! Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, que compartilharam, que comentaram! A gente só tem que agradecer a Deus e a cada um de vocês por estar juntinho do Morifamília, né, Bil? É isso aí, gente, ó! Obrigado pelo carinho de sempre! Leva o Morifamília pelo Brasil afora! Sempre, 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 né, Zé? E o Zé, aqui ó! Agora pifou! Deixa um grande abraço aí pra vocês, hein? Um beijão, né? E eu só tenho que agradecer, gente! A todos vocês que curtiram o vídeo, compartilharam! Beijo no coração! Então é isso aí, família! Olha só! Segue a gente nas redes sociais! No Instagram, arroba, morifamília.oficial! No Facebook, o Morifamília! No Youtube, o Morifamília Oficial! Leve a família mais animada do Brasil pra sua cidade! Não! Estamos juntos, gente! Deus abençoe! Valeu, gente! Meu coração, joia!